Pronto. Boa tarde, pessoal. A gente está começando aqui, estaremos começando aqui em breve, mais um conversatório, diálogo sobre o mundo contemporâneo, e só dá mais um tempinho para a moçada chegar, para o pessoal começar a se adequar aí, né, e a gente, então, começar o debate. Estou vendo aqui alguns nomes já conhecidos, né, estou vendo aqui o Paulo Adson, Eric, Osés, esse pessoal vai ganhar o troféu, né, troféu Fidelidade, o selo de Fidelidade Lagum, né, que estão sempre aqui participando conosco. Estou vendo um pessoal novo, a Bárbara também, que sempre está com a gente, um pessoal novo, que eu acho que é, em virtude lá do grupo do curso, né, Geografia e Luta de Classes, que a gente vai estar começando em breve aí também. Então, quem estiver por aí, seja bem-vindo. Se vocês quiserem dizer de onde vocês estão digitando, de onde vocês estão assistindo a gente, de onde vocês estão localizados agora, podem colocar aí, a gente vai dando um alô aqui, na medida do possível, tá certo? Quando eu estava coordenando esse edital do PIBID agora, a gente fez uns troféus também, no final do projeto. Aí era, tinha, e era por votação. Aí teve o de assiduidade, o de liderança, o de criatividade, e a quarta competência, a quarta categoria, eu deixei eles escolherem qual seria, a quarta categoria. E aí eles escolheram a pessoa mais de boas, o troféu para a pessoa mais de boas do projeto. Mas foi bem legal, a gente fez a votação, me lasquei, porque deu empate no bocado, e aí eu tinha prometido um prêmio, obviamente, né, para os vencedores. Tive que comparar uns 11, porque teve três empates na criatividade, três empates, de novo, eu acho, no de boísmo, dois empates na liderança, e, enfim, um empate na assiduidade, alguma coisa assim, multiplicaram-se os troféus, né, que foram livres. Teve nenhum critério para desempatar? Ai, eu fiquei com pena de desempatar. Eu sou vencedor, o problema da meritocracia, né? Quando você começa a premiar, as pessoas começam a empatar, e você fica no beco sem saída. E era livro, se fosse um troféu, aí tudo bem, ok, troféu, mas era livro, entendeu? E eram livros sobre ensino, de história, como usar jornal na sala de aula, como usar cinema na sala de aula. E aí, quanto mais gente sabendo disso, melhor, né? Aí eu fui e tive que tirar o escorpião do bolso, porque o PIBID, o orçamento do PIBID não permitia, né, que a gente usasse dinheiro para essas finalidades. Aí eu mesmo fui lá e banquei. Aí foi legal. A Riana, eu acho que eu só ganharia se eu tivesse um troféu zangado, né? O mais estressado de todos. Eu acho que eu ganharia esse, de emoísmo ainda comigo, não. Deixa eu só dar uma louca para o pessoal aqui. Eu estou vendo que tem gente de vários lugares aqui. Tem gente do Acre. Iago. Oi, Iago, tudo bem? Espero que você seja bem-vindo, que goste da experiência. Não sei se você já assistiu alguma outra vez. Gente de Alagoas, São Luís, Corrente, no Piauí, Natal. Onde é que... Ah, Natal, Rio Grande do Norte, tá? Tá certo. Gente de Sobral. O pessoal do Ceará está sempre presente aqui com a gente, né? Já está mais próximo de nós, do ponto de vista tanto geográfico, mas também do ponto de vista das relações acadêmicas. Infoneide, de São João do Piauí. Tem aí o pessoal da UESP, do Pronera, do MST. Sejam bem-vindos. Alucimar. Seja bem-vindo, Alucimar, nosso projeto. O pessoal do Campos de Açú, da UERN, também sejam bem-vindos. O pessoal de Mossoró, que já também nos acompanha. Sejam todos bem-vindos, tá? Bom, geografia, Pau dos Ferros, né? Muito bem. Seja bem-vinda, Anne. São Paulo, a Valdirene. Seja muito bem-vinda, Valdirene. Então, pessoal, são quatro e cinco. Estamos com 36 pessoas nos assistindo no momento. Professor Ariela, professor Alain, podemos começar? É, Cui. Ok? Dens, ele está hoje nos assessorando aqui do ponto de vista da logística operacional. Então, ele é quem está no apoio aqui comigo hoje. Qualquer problema que houver, é responsabilidade a dele, tá certo? Ele é que é o senhor aí dos controles. E o Rafael vai estar responsável aí também por algumas visibilidades. Mas, principalmente, nessa semana, ele é quem faz os nossos certificados. Então, caso dê algum problema com o certificado, vocês cobrem ao Rafael. Gente, começando o nosso conversatório, diálogo sobre o mundo contemporâneo de hoje. Para quem está aqui a primeira vez, eu sou o professor Fábio Bezerra. Sou professor do curso de Geografia da UERN. E sou o coordenador, juntamente com o professor Alexandre Almada, desse projeto, que é um projeto de extensão. E hoje nós temos um tema bastante específico, né, para dialogar com vocês. Que nós intitulamos dos PCNs ABNCC. A Dinâmica Inércia da Educação Brasileira. Em abril de 2017, entrou em vigor a Base Nacional Comum Curricular. Um documento normativo para as redes de ensino e suas instituições, públicas e privadas. Referência obrigatória para a elaboração dos currículos escolares e de propostas pedagógicas. Em 2018, entraria em discussão o projeto de aprovação da BNC Formação. Abre aspas. Documento enviado pelo MEC, que definiria as competências profissionais docente, tendo por base três dimensões. Conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional, com um conjunto de competências específicas e suas correspondentes habilidades. Fecha aspas. Afirmavam assim os seus defensores. Ainda para o que advogavam à defesa da BNCC, ela asseguraria os direitos de aprendizagem dos estudantes da educação básica, estruturando-se a partir de competências, sendo estas entendidas pela mobilização dos conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, capazes de resolver questões do cotidiano, do mundo do trabalho e do exercício da cidadania. Para muitos, entretanto, a discussão que se anunciava foi uma surpresa. Na medida em que esse documento, ao ser conhecido, veio totalmente pronto. Veio totalmente terminado. E aí, muitos agentes da sociedade sentiram-se excluídos. Na verdade, foram excluídos. Quer seja no âmbito acadêmico, na educação básica, nos diversos organismos existentes na sociedade civil, comprometidos com o processo educacional existente nesse país. A partir disso, vários questionamentos foram feitos, várias provocações se colocaram, vocês encontram aí artigos, tanto nos periódicos como revistas, em jornais, questionando quais eram os reais objetivos da BNCC. Quem esteve no comando da sua elaboração? Ela realmente propõe alguma transformação positiva para a educação brasileira? Aqui, positiva, num sentido amplo, né? E não apenas nesse sentido positivo na disciplina científica operacional. Ela valoriza o papel do professor? Valoriza a necessidade de infraestrutura? Reconhece o meio técnico, científico e formacional? A sociedade global? E as diferenças regionais existentes no gigantesco território brasileiro? E dentro de todas as suas heterogeneidades? Como é pensado esse conjunto de fatos, né? No qual depende a educação? Investimentos públicos, financiamento público, condições de salário, situações socioeconômicas e culturais das famílias, acesso a tecnologias, carreira, materiais didáticos, gestão, administração democrática, inclusiva, e a participação das escolas? O que está em jogo? Para refletir conosco acerca dessas e de outras questões, hoje nós temos dois convidados que particularmente estimam muito, né? Que a gente já tem um contato de algum tempo aqui na UERN. O professor, doutor Alain Salão de Souza, o Alain, ele é professor na UERN, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ele é pedagogo, especialista, mestre em educação, pela UERN, é doutor em educação pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, durante o doutoramento dele, realizou o chamado doutorado Sanduíche, na Universidade do Minho, em Portugal, e hoje, enquanto professor da UERN, lotado no Departamento de Educação, é líder do grupo de estudos e pesquisas em Estado, Educação e Sociedade, o GEPSE. Participa do Grupo Internacional de Pesquisas em Práticas e Políticas e Gestão da Educação, e coordena o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID-UERN, né? É docente também, docente permanente, do Programa de Pós-Graduação e Educação, o Pós-Edu, também na UERN, e tem como áreas de interesse de pesquisa, Estado, políticas de administração educacional, responsabilidade e responsabilização na administração educacional. A nossa segunda debatedora é a professora doutora Arianna Costa, Arianna Costa, né? A professora Arianna, ela possui graduação em História, licenciatura plena e bacharelado pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em História pela Universidade Federal da Paraíba, e é doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é também professora da UERN, e atua nas pesquisas, nas leituras, no desenvolvimento de atividades, contemplando principalmente os seguintes temas, Ensino de História, Formação de Professores, Currículo, História do Ensino, né? História do Ensino de História, e Estágio Supervisional. Já atuou como avaliadora de livros didáticos para a UPNLD, e também é coordenadora do PIBID de História da UERN. A, se não me engano, também é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas da UERN. Não, o outro, o Prof. História. Ah, o Prof. História. O mestrado profissional em História. Pronto, perfeito, perfeito. Então, sem mais delongas, nós combinamos aqui anteriormente, né? O professor Alain vai iniciar a fala e depois passamos para a professora Arianna. Gostaria, de antemão, de agradecer a vocês dois por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco na tarde de hoje. E, mais uma vez, agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aí dos mais diferentes lugares deste país. Que bom que, pelo menos, a internet tem nos proporcionado essa oportunidade de conhecê-los e também de vocês nos conhecerem um pouco. Alain, passamos a palavra a você. Fique à vontade. Com 15 minutos eu volto só para dizer que você tem mais cinco, tá? E aí, fique à vontade para construir o seu diálogo com o nosso público. Boa tarde a todos, né? A todas. Os que estão presentes a essa atividade, os web-espectadores, acho que são, digamos que, aqueles novos espectadores dessa sociedade que literalmente se transformou na sociedade em rede, né? E aí, primeiro, eu queria agradecer o Lagum pelo convite para estarmos nessa tarde conversando um pouco sobre a própria BMCC, mas aí com o título, daqui a pouco eu vou dar uma problematizadinha nele em específico, né? Deixando bem mais claro qual é a nossa postura teórica em relação ao que está se debatendo. para cumprimentar o professor Fábio, né? Pela mediação das atividades. Agradecer também pela indicação da professora Josélia, né? Com quem tive esse contato para estar hoje à tarde conversando um pouco sobre a base nacional como um curricular. Também cumprimentar a professora Ariana, né? Quem nós temos uma grande estima, também já estávamos realizando alguns trabalhos muito próximos, principalmente no PIBID, né? Coordenadora de área do PIBID História, também nossa representante na ADUERN, na nossa Associação dos Docentes, dizer que para mim é uma grande satisfação hoje poder contribuir de algum modo, né? Com a temática tão importante para a educação de nosso país. Mas eu queria abrir também minha fala tentando deixar um pouco claro que isso não é muito o meu campo de pesquisa, né? As políticas de currículo. Na verdade, eu transito muito mais nas políticas de gestão educacional. Tanto como a gente consegue fazer alguns recursos e alguns recortes teóricos, e não há como pensar a gestão educacional, né? Desarticulada em outros campos, como a própria avaliação, como o próprio currículo, a gente se aventura em alguns momentos trazer alguns apontamentos acerca do que a gente compreende, né? Em termos de processo do nosso pensamento acerca da própria base nacional comum curricular. parabenizar ao Lagun, né? Pela atividade. Quando eu recebi o convite com o nome conversatório, eu já fiquei assim, como a gente diz aqui, por perto, né? De orelha em pé, porque é um nome bastante atrativo. Não confundindo com o conservatório, como bem frisou o Fábio no primeiro contato que a gente teve, né? Então, acho que a atividade, de fato, é uma atividade de conversa e, para essa conversa, eu acabei escrevendo algumas notas para pontuar com vocês nessa tarde. Então, como, de fato, uma boa conversa requer, acompanhada de água, acompanhada de café e, se possível, também de boas risadas. Eu acho que o conversatório acaba se tornando, né? Digamos que mais leve, mais atrativo, diante de uma temática tão cara e tão complexa em que nós nos colocamos no desafio de pensar sobre ela. Então, eu queria, em primeira mão, dizer que o título que nos foi proposto, ele é bastante provocativo, né? Dos PCNs a BNCC. Dinâmica Inércia, né? Da Educação Brasileira. Ligo isso porque são dois conceitos do próprio campo da física, digamos assim, e não é muito comum nas ciências sociais, né? Se a gente olhar um pouco a perspectiva do Boa Aventura de Sousa Santos, quando ele discute, num discurso sobre a ciência, os paradigmas emergentes, uma alternativa está em dialogarmos com conceitos que não são muito próprios da nossa área. E eu acho que esse título, esse subtítulo, hoje, traz essa provocação para a gente, que é de pensar, de fato, acerca de um processo que aí é marcado pelas contradições, né? E aí, que também está colocado numa dimensão dialética da própria realidade, que aí, tentar aproximar mesmo a ideia de dinâmica inércia. Por que eu trago isso como um ponto de vista dialético, né? Porque se, por um lado, a dinâmica, ela é a parte da física, né? Que estuda o movimento, considerando unicamente as forças como suas causadoras como capazes de produzir ou modificar o próprio movimento, a gente vai, por outro lado, observar que a inércia é o movimento contrário, né? que tem a ver com a tendência natural, digamos que, de um objeto em resistir a alterações em seu estado original de repouso ou de movimento. E aí, pensando a partir, né, desse subtítulo, eu fiquei, assim, pensando um pouco sobre será que a partir dessas concepções nós conseguiremos de algum modo um espelhamento nas políticas educacionais, né? De modo particular, com um currículo comum, como base de conhecimentos. Isso nos leva a questionar, inclusive, se a própria base, ela é realmente uma base, né? Considerando que se impõe como um documento normativo a ser seguido por todos os sistemas educacionais brasileiros. Eu estou colocando sistemas no plural porque há um debate que ainda procura ser resolvido, principalmente no campo das políticas educacionais, é se de fato o Brasil, né, tem ou não um sistema nacional de educação. Nós somos daquela perspectiva de que o país não tem um sistema nacional, mas sim sistemas educacionais. E aí, quem acaba discutindo um pouco essa perspectiva é o Dermeval Saviani, né? Por outro lado, tem o Jamil Kuri que faz algumas outras problematizações nesse campo, tentando levarmos a compreender que se por outro lado pensarmos, né, do ponto de vista do campo normativo, do aparato jurídico, da base regulatória, a gente caminha, sim, para, de algum modo, termos um sistema nacional de educação, mas não vou me prender a isso. Então, e uma outra questão também que eu queria deixar muito clara é que eu não vou me aventurar a prosseguir com essa ideia de explorar conceitos tão complexos no campo da física, né, como a dinâmica, a própria Inéssia, mas me centrar em alguns elementos históricos e políticos para pontuar um pouco essa conjuntura em que colocamos a discutir, né. Primeiro, eu penso que nós estamos diante de um tema, e aí eu estou pensando de fato agora dos PCNs à própria BNCC, situado em um contexto de crise do capital, né, em suas estratégias de superação que redefinem de uma forma muito complexa o próprio papel do Estado para com as políticas sociais, com profundas implicações para a democracia, e de como, inclusive, elas se materializam nas etapas e modalidades da educação básica brasileira. Como a gente tem um público bastante diverso, é importante deixar claro, né, e lembrar sempre, principalmente para aqueles que se debruçam acerca da organização da educação brasileira, a sua estrutura e o seu funcionamento, em dizer que, do ponto de vista jurídico, nós temos a Constituição Federal, de 88, que concebe a educação brasileira em dois níveis, né, educação básica e ensino superior. E aí a gente vai centrar, portanto, no caso da educação básica, porque o quadro que a compõe é diretamente relacionado com a educação infantil, o ensino fundamental, né, que compreende os anos iniciais e os anos finais, e, por último, o ensino médio. Então, a educação básica brasileira, ela está organizada em três etapas, certo? Bom, então, se por outro lado, né, saindo dessa perspectiva jurídico-normativa, em termos de organização, alguns autores, principalmente como Vera Peroni, Caetano, e a própria Arelaro, vamos dizer que nós vivemos num contexto de contradições, né, em que, ao mesmo tempo, a gente está envolvido nessa lógica, ou tentando, pelo menos, compreender, propor mudanças e alterações, né, naquilo que a gente concebe entre o público e o privado, essas autoras vão dizer que nós estamos, portanto, num tempo em que a privatização dos serviços públicos, se alguém compreende a educação como um serviço, né, ela é cada vez maior, e aí também como um processo de correlação de forças, principalmente no período pós-ditadura militar, no caso brasileiro, e aí, de lá para cá, nós avançamos lentamente em alguns direitos materializados em políticas educacionais, trata-se principalmente de direitos que foram reivindicados no processo de democratização, outros que vão chamar de redemocratização, nos anos 80, entrem materializados na Constituição Federal e mais tarde na aprovação de uma lei de diretriz e base da educação nacional, né, então, principalmente, que deixou muito explícito quais eram os próprios princípios de educação no nosso país, né, tendo como horizonte a gestão democrática da educação, educação básica, né, entendida como essas três etapas que eu acabei colocando anteriormente. um outro princípio que, embora seja colocado do ponto de vista da gratuidade, ele é muito caro considerando a, digamos que, o acesso, né, negado à maior parte da população brasileira que, por muito tempo, não teve a garantia desse direito à educação em nosso país, certo? Bom, então, em nossa história recente de organização da educação, nós identificamos propostas que se assemelham ao que hoje se denomina de base nacional comum, ou, como outros autores acabam construindo a ideia, inclusive, reforçando a perspectiva oficial de base nacional comum curricular, né, por exemplo, na década de 80, surgiram os guias curriculares, né, e nos anos 90, os parâmetros curriculares nacionais, então, nesse percurso histórico, aparece também outros documentos importantes, que orientam o que ensinar, não é, qual a perspectiva de formação de professores para o nosso país, e aí a gente começa a perceber que as próprias diretrizes curriculares nesse cenário constituem-se também, não é, como um efetivo avanço na agenda educacional, ao delinear concepções político-pedagógicas, né, para todas as etapas e modalidades de educação básica, em atendimento ao previsto na atual lei de diretrizes e bases da educação, e ao que o próprio princípio constitucional reza, como, por exemplo, o que que a gente está aqui discutindo acerca de uma base nacional como um curricular? Primeiro, porque a gente precisa ter consciência de onde é que essa ideia, onde é que essa ideia está assentada. De um ponto de vista jurídico, a gente tem um artigo 210 da Constituição Federal de 88, o qual dispõe, né, sobre a fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental, e aí assegurando uma forma básica comum e o respeito dos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, a gente vai perceber que na década de 90, né, no período pós-constitucional, começas a discutir no Brasil, após o país, né, firmar a parceria por meio de um documento que foi produzido na Conferência Mundial do Todos pela Educação, né, então, a gente, Educação para Todos, perdão, porque a gente até confunde a ideia de Todos pela Educação e de Educação para Todos, mas, regindo a Educação da Conferência Mundial de Educação para Todos na Tailândia, e aí, a perspectiva, né, de criação de um currículo de base comum. Então, a gente vai observar que esses elementos se colocam como pontapés importantes para conceber a ideia de um currículo nacional. Então, diversas iniciativas curriculares no nosso país, elas consolidaram-se, principalmente, a partir de 1995, né, quando nós entramos na discussão dos próprios PCNs para o ensino fundamental, encaminhando-se, inclusive, nesse ano, a consulta e avaliação de professores e especialistas brasileiros, e aí, durante a elaboração dos PCNs. Sua versão final, digamos assim, reformulou-se e aprovou-se a própria nova Lei de Diretrizes Brasileiras, né, e estabeleceu no artigo 9, no inciso 4, no artigo 223, 264, 275, orientando que os currículos escolares fossem formulados, contendo parte comum, uma base comum, como foi definido um pouco mais tarde, né, estipulado para todo o país em uma parte diversificada. Então, composta, inclusive, pelos anseios, valores e interesses do contexto escolar, oferecendo condições para a escolaridade, observando os direitos, né, e os deveres do cidadão e a orientação para o trabalho e o desculpa. O próprio artigo 210, retomando a própria da Constituição Federal, ele contemplou um pouco a implantação de um currículo de base comum, inclusive para todo o ensino médio. Então, no que concerne a educação básica oferecida à população rural, também faz-se necessário dizer, segundo o próprio artigo 28 da LDB, foram previstas adaptações e adequações mediante a particularidade da própria vida no campo, então, são criados basicamente três tipos de bases comuns para o nosso país, em que isso vai ser dividido em um parâmetro para cada uma dessas etapas, para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio, e cada qual possuindo a organização própria, vista a particularidade de cada nível. Então, dentro desse quadro, os PCNs, eles foram os primeiros documentos a serem instituídos em 98, organizados em dez volumes, né, um deles é de caráter improdutório, não vou adentrar muito nas especificidades desses documentos, e outros seis contemplando áreas do conhecimento como língua portuguesa, história, geografia, ciências naturais, isso para o ensino fundamental. Para o ensino médio, os parâmetros curriculares foram criados em 2000 e foram organizados de uma forma diferenciada aos PCNs, e aí esses foram divididos em quatro documentos, sendo linguagens de código de suas tecnologias, ciências da natureza e matemática de suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Dentro desse quadro, a gente começa a perceber que há também a construção de um referencial curricular nacional para a educação infantil, que vai servir de base para o estabelecimento de práticas educativas e de discussões escolares sobre a pluralidade e diversidade na educação infantil e a sua inserção no campo social. E como é então que a gente chega a essa discussão da base nacional comum curricular? Como bem sabemos, os PCNs foram tocados como uma política em que os sistemas educacionais seguiriam para organizarem os seus currículos, mas não de um ponto de vista obrigatório. Não poderia ter sido se os PCNs também tivessem adquirido um caráter de lei, certo? Mas aí não foi isso que aconteceu. Para chegar à BNCC, a gente vai perceber que houve um debate muito forte na própria Conferência Nacional de Educação de 2010 acerca da responsabilidade da União em definir um currículo comum para o país. Então, foi a partir da PUNAD de 2010, possível levantar outros elementos a posteriori, que delegou à União esse dever de organizar e regular a educação de qualidade e de propor a necessidade de uma base nacional. O que foi que aconteceu? A partir disso, a Secretaria de Educação Básica do MEC, em conjunto com conselhos nacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal, integrantes do Fórum Nacional de Educação, como outros profissionais especialistas da área curricular, eles elaboraram, digamos que, uma proposta, uma nova base nacional comum curricular para o país e que foi submetida à consulta pública em 2015. Então, a composição esteve consoante com um documento preliminar, e aí isso levou, esse documento levou em consideração as análises dos especialistas, né, que, inclusive, apresentavam que documentos orientariam essa construção, essa nova base, e, além disso, as análises e diretrizes dos estados de todos os entes federados, né, assim como também observando as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Bom, então, a proposta da BNCC, Fábio, está chegando o tempo? Um minuto. Começou a ser formulada, né, no período do governo Dilma, lá no primeiro semestre de 2015, com a participação de representantes de associações científicas de diversas áreas do conhecimento, universidades públicas, do Conselho Nacional de Secretários de Educação, da própria representação da União Nacional dos Dirigentes Municipais, então, houve todo um processo de mobilização, né, que trouxe à tona muitos representantes de diferentes segmentos, inclusive representantes da classe empresarial, e aí, esses representantes da classe empresarial acabou, inclusive, participando ativamente daquilo que mais tarde ficou conhecido como movimento pela Base Nacional Comum. E aí, a própria Base Nacional Comum Curricular, né, em sua primeira versão, ela foi colocada em consulta pública, recebeu mais de 12 milhões de observações, né, e de sugestões em nível nacional, inclusive ficou à disposição da sociedade entre outubro de 2015 e março de 2016. Em maio de 2016, uma segunda versão da BNCC foi apresentada, né, considerando a avaliação feita da primeira versão, e aí trouxe à tona, digamos que a participação mais efetiva, né, por meio de seminários realizados pela Undine e pelo Concele, pelo próprio, em todo o país, entre junho e agosto de 2016, e aí foi instituir também um comitê gestor, responsável por definir algumas diretrizes que orientariam a própria revisão da segunda versão. Então, um estudo, né, de Peroni, Caetano e Arellaro, elas vão dizer que esse comitê gestor, ele foi responsável pelas definições e diretrizes que orientaram a revisão dessa segunda versão, tá, e aí elas dizem, deixam isso muito claro, que cabe observarmos que os interesses privados, digamos que conduzidos pelo movimento da base, coordenado, inclusive, pela Fundação Lehman, por meio do Lehman Center, vinculado à Universidade Stanford, nos Estados Unidos, buscou especialistas ligados ao Common Core americano, né, para revisar tanto a primeira como a segunda versão da base. E aí, esse comitê gestor, ele foi criado por meio da portaria 790, barra 2016, e ele contemplou apenas integrantes das secretarias do Ministério, que foram os responsáveis por apresentar essas definições, então, um grupo de especialistas, e aí isso deu, digamos que, origem a terceira versão, né, da BNCC, além de juntar nessa, nesse comitê gestor, integrantes internacionais. A própria terceira versão da BNCC, ela excluía, digamos assim, o ensino médio e rompia, e tentava, de algum modo, romper com a noção de educação básica. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, para encaminhar, né, as minhas conclusões. É importante destacar, o, ressaltar, melhor dizendo, o papel do movimento pela base que se conhece da educação, atuava desde 2013 para facilitar a construção de uma base de qualidade, mas que era patrocinada, né, pelo setor privado. E aí, definindo, inclusive, a ideia de competência, de habilidade, que já eram ideias presentes nos PCNs, nos referenciais curriculares, no referencial curricular nacional para a educação infantil. Então, entre os agentes privados, né, estão instituições que produzem materiais didáticos, como a Fundação Santilhana, a Abre Livros, o Itaú Unibanco, a Ayrton Senna, a INSPE, a própria Fundação Roberto Marinho, Instituto Natura e o Movimento Todos pela Educação, entre outros. Isso se considerarmos agentes privados. Dos agentes públicos, a gente pôde perceber a participação, por exemplo, de secretarias ligadas ao próprio governo do PSDB, como representantes da Secretaria de São Paulo, de Salvador, de Goiás, do Paraná, e a própria Undine, né, que trouxe alguns representantes de secretários municipais de educação do país e do próprio Concebe, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação. Mas o que significa uma instituição privada definindo o conteúdo da educação de um país, né? Não é uma resposta simples, embora às vezes a gente queira encontrar uma resposta simples para problemas complexos. Por quê? A gente, de algum modo, se arrisca de algumas pistas. Por quê? Isso significa a manutenção de um projeto de sociedade neoconservadora, que combina princípios democráticos que, à luz de uma pessoa menos entendida, ou à luz do próprio senso comum, dizer, ah, mas o processo foi construído toda uma base do diálogo, da participação, mas que não compreendem de fato como que isso foi construído, essa participação, ela foi, de algum modo, tolhida ao longo do processo e mais tarde restou apenas o interesse do empresariado na definição do que deve ser ensinado nas nossas escolas. Então, isso representa a manutenção, de algum modo, de um projeto de sociedade neoconservadora, e aí, que incentiva a valorização de competências e de habilidades, tornando o indivíduo o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso em termos de desenvolvimento enquanto ator social. Então, isso só acentua as desigualdades históricas existentes entre as instituições escolares, porque a própria ideia de competência mais tarde leva à ideia de competitividade entre as instituições para serem premiadas, para serem bonificadas, e alcançar melhores resultados em avaliações como PISA, como as avaliações que são postas nos sistemas estaduais e nos sistemas municipais. Então, para finalizar, nós vamos perceber o que houve, então. A consolidação de uma proposta de base nacional comum curricular construída por um movimento de educadores ao longo das lutas com a educação cidadana. Então, o currículo sendo pensado de algum modo a partir de evidências internacionais e o texto da BNCC aprovado na sua terceira versão, ele pouco contemplou as vozes, inclusive, de dissentes, como revela um estudo que foi realizado pela professora Andréa Ferreira da Silva. Então, para concluir, não é de hoje que vivemos em um cenário em que as políticas educacionais brasileiras são marcadas pela intervenção de reformadores empresariais de educação, como termo usado pelo professor Luiz Carlos de Freitas. Então, isso pode revelar contradições, inclusive na relação público-privada. Entre os interlocutores do governo federal dos anos 90, estava o Instituto Herbert Levy, que apresentou sua proposta de educação para o governo brasileiro e hoje temos N agentes empresariais atuando na definição, inclusive interessados em vender material, inclusive em instituir premiações e por aí vai. Então, os empresários, eles, de algum modo, propõem participar ativamente desse processo e aí eles acabam, inclusive, agindo muito mais a influenciar as políticas do que administrar diretamente as escolas. Então, essas seriam basicamente as minhas reflexões para a gente iniciar esse conversatório e agradecer a vocês aí pelo espaço, disposição das nossas ideias. Obrigado, professor Alain. Foram muitas informações e certamente provocações já trazidas. Já temos aqui algumas questões para o debate, mas sua fala foi bastante esclarecedora, né? Como não poderia ser diferente? Gente, antes de passar para a professora Arianna, eu gostaria de fazer alguns informes apenas, né? Apenas deixar registrado que, para que você receba o certificado do conversatório de hoje, manda e-mail lá para o lagun arroba uerni ponto br está passando aí o banner, né? até hoje às 23h59 manda e-mail para o lagun arroba uerni ponto br coloca o teu nome e o título do conversatório de hoje. O teu nome completo e o título do conversatório de hoje. E aí, durante a semana, a gente vai confeccionar os certificados e envia para o teu e-mail. Tá certo? Faz isso. Em segundo lugar, a gente queria pedir para que vocês, na medida do possível, dessem aí um like, né? Na nossa página do YouTube, dá o seu joinha aí para a gente, para a gente poder... Exato, olha aí o Alan. Mas tem que seguir aqui no canal também. Então, assim, dá o like de vocês, façam comentários, deixem, né? O que vocês acharam, né? Ou o que estão achando do conversatório. E a gente já está organizando, inclusive, novas programações que virão aí em um médio prazo para continuar essas atividades aqui no YouTube. Então, deem o like de vocês aqui no YouTube, mas também nas outras redes sociais. A gente também tem o Lagoon, que está aí, né? Arroba Lagoon. Então, mandem aí, sigam a gente lá no nosso Instagram. A gente está sempre colocando informação, quer seja do departamento de geografia, eventos nacionais, eventos locais, o conversatório, as publicações que o laboratório tem realizado através dos seus professores e orientando-os, né? Então, sigam lá também. E na página do Facebook, né? Que é lagoon.dge.werm. Então, vocês podem seguir a gente e a gente vai nos intercomunicando, nos falando através desses meios sociais, tá ok? Bom, então, sem mais delongas agora, passo para a professora Arianna Costa, para que ela também possa adecer as suas considerações. E aí, farei do mesmo jeito, Arianna. 15 minutos, eu apareço aqui só para mostrar a mãozinha para que faltam 5 minutos e com 20 minutos eu retorno e aí a gente começa o debate, tá ok? Fique à vontade com a moçada que está aí te lendo e te vendo. Liguei agora. Depois da fala do Alain, eu acho que a gente já podia partir para a conversa, porque a fala do Alain, é muito necessária, muito mesmo. Mas antes de eu entrar nesses aspectos, eu também queria cumprimentar primeiro o público que está acompanhando a gente, obrigada por tirarem um tempinho na sexta-feira à tarde para vir discutir problema, né? Então, é muito bacana saber que a gente está dialogando com gente aí de vários lugares do centro-oeste, do norte, do nordeste, sul-sudeste. Queria agradecer o convite do Lagum, na pessoa do professor Fábio Bezerra, que veio com um convite, assim, eu não sei se foi golpe, o que foi dizer, que tinha ouvido falar, que eu falava sobre o assunto, para amaciar, né? Para ver se eu aceitava, mas estou brincando, Fábio. De toda forma, como eu já trabalhei com o Fábio anteriormente, a gente coordenou um simpósio temático na última semana de Humanidade da Fafique, e foi muito tranquilo, foi muito de boas a gente coordenar. Eu colaborei como coordenadora do PIBID e ele como coordenador do Residência, né? E foi muito tranquilo o trabalho conjunto, então eu disse, não, beleza, já sei que vai dar certo, que vai ser bom participar, só fiquei um pouquinho com, frio na barriga, porque eu estou falando com o pessoal da geografia. E muito embora, né? Eu que seja da história, e a gente tenha nascido praticamente na universidade, na escola, né? Como irmãs, por exemplo, na universidade, até 1955, os cursos de história e geografia eram conjuntos, eles só se separaram depois de 55. mas isso parece que foi ontem, né? Que a gente se formava conjuntamente, mas infelizmente parece que a autoespecialização com a qual a gente vem convivendo nas universidades ultimamente faz com que, apesar de tão próximas, a gente deixe de entrar, né? A não ser que a gente faça algum esforço extra nas outras áreas, mas a história, ela está lidando o tempo inteiro, né? Com noções que vêm da geografia, porque não existe ciência dos seres humanos no tempo que não seja também pensando as suas relações e a sua construção em cima do espaço, ou sobre o espaço. Olha, já estou eu aqui enveredando pela geografia e passando vergonha, mas de toda forma, né? O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar pegar o gancho do professor Alain, porque não tem como a gente pensar em políticas de prescrições curriculares no mundo que a gente vive hoje, né? No capitalismo dos anos 2010, 2020, né? Sem, de fato, pensar os interesses empresariais, os interesses particulares que estão por trás da organização dos nossos saberes, dos saberes específicos para as escolas. Vejam, nem, assim, eu gosto de situar no tempo, né? A gente precisa sempre pensar temporalmente, porque essas iniciativas da gente estruturar o nosso sistema educacional, né? A gente, no Brasil, ela já ocorre com algum retardo, porque, enfim, quando a coroa portuguesa chega aqui, né? Com seu projeto de colonização e tudo mais, ela continua controlando e amarrando quem é que podia estudar, quem é que tinha acesso à educação, então, quem prioritariamente se responsabilizava pela educação em território brasileiro, né? era a igreja. Vocês já devem ter ouvido falar do Padre Anchieta, por exemplo, que foi um dos principais nomes que estabeleceram um colégio em São Paulo, né? Para a catequização das populações nativas, das populações indígenas, e os filhos dos portugueses que estavam aqui queriam seguir a sua educação e iam para estudar em Portugal, estudar na Universidade de Coimbra. Então, ao contrário dos outros países latino-americanos, como, por exemplo, o México e o Peru, que tiveram universidades já desde o século XVI, Espanha permitiu a criação de universidades nesses dois países já no século XVI, o Brasil precisou esperar até a sua independência, né? E aí, pelas universidades até o início do século XX, mas até a sua independência para ter alguma autonomia sobre a sua organização escolar. E o Estado brasileiro conseguiu se desvencilhar, embora que não completamente, né? Mas ele conseguiu trazer para si a responsabilidade pela educação dos cidadãos brasileiros e dizer que essa era uma tarefa pública, laica, só a partir dos anos 30, com o governo Getúlio Vargas. Então, é a partir daí que a gente tem uma preocupação com a centralização sob a égide do Estado Nacional Federal, né? De como é que a formação de professores precisava se dar, de como é que o sistema escolar precisava se organizar, de uma prescrição de conteúdos, né? Até que, por fim, a gente passa aí pela ditadura de Getúlio Vargas, a gente passa pela ditadura militar, e a gente chega então nessas prescrições que já são características do período já do que a gente chama de abertura democrática, reabertura democrática. Na história, o quebra-pau é ainda maior, porque a gente, desde sempre, né? História não é só passada, aí se alguém está aí algum tempo sem estudar história, ou enfim, ainda tem umas discussões mais antigas de história, história não é só sobre o passado, né? E nem é aquela história de, ah, a gente conhece o passado para conhecer, ou a gente estuda o passado para conhecer o presente e não cometer os mesmos erros no futuro. Eu tiro onda com meus alunos e com as minhas alunas dizendo que o homo sapiens sapiens existe há 200 mil anos e que se fosse para a gente ter aprendido alguma coisa com 200 mil anos e a gente ainda está no estado que a gente está, então a gente é burro para caramba, né? Então, assim, na verdade, história é sobre orientação no tempo presente, né? Mas da gente compreender também é obviamente com um projeto de futuro, mas é principalmente sobre a possibilidade que a gente tem de nós mesmos seres humanos nos construirmos como agentes da nossa própria ação e é por isso que eu preciso entender o passado como de fato uma realidade que aconteceu, mas também como a capacidade que a gente tem de representar esse passado isso significa que esse passado ele também é resultado de escolhas que a gente faz no tempo presente resumindo a história história é sobre construção de identidade e como a classe política e aí o tempo presente hoje o momento pelo qual o Brasil está passando é muito indicativo disso como a classe política sempre entendeu isso que quem tem o poder de determinar o que se diz em história quem tem o poder de dizer o que é legítimo conhecimento histórico tem um grande poder de construção sobre essa narrativa de identidades primeiro fator o segundo fator o processo de massificação da escola pública brasileira especialmente a partir da década de 70 que é quando o Brasil passa por um processo mais amplo de urbanização de expansão da rede educacional muito embora a gente tenha as críticas que a gente faz à ditadura militar não dá para negar que uma das iniciativas que ela fez foi de fato de expandir a escola pública muito embora isso tenha havido com precarização do trabalho docente isso tenha havido com a precarização das estruturas porque enfim você estava expandindo a escola para as classes que não eram mais só as classes privilegiadas então como eu entendo que história construção de identidade e essa é uma matéria que é ensinada para uma instituição que tem o poder de formar todos os cidadãos brasileiros porque no Brasil a assiduidade de escola ela é obrigatória para toda criança a partir de sete anos então a história ela sempre foi disputada e vocês podem talvez vocês tenham ouvido falar aí então que nos últimos meses nos últimos anos especialmente especialmente com os governos que vem assumindo os governos federais estaduais que vem assumindo o Estado e consequentemente as políticas públicas há um uma sempre um como é que eu queria dizer um avanço um ataque aos conteúdos que precisavam ser ensinados na matéria de história senso comum a gente pode citar a cruzada contra uma suposta ideologia de gênero o tal do escola sem partido e aí seria até interessante depois nos comentários e nos debates vocês colocarem aí como é que esses debates chegam na geografia porque na história os nossos professores estão aí no front então quando a gente vai falar de prescrições curriculares de políticas públicas para por exemplo uma BNCC de história a gente precisa levar em consideração tanto por exemplo na minha atuação individual como professora na sala de aula essa minha relação com os conteúdos mas eu preciso compreender que isso não está desvinculado de toda essa essa contextualização e esse panorama que o professor Alano muito bem fez para a gente e aí esse é o recado que eu deixo aqui para os graduandos e as graduandas em geografia quem está aqui como professor da rede básica eu estou pressupondo que já conhece já domina essa discussão né vejam porque que eu falo que essa não é uma discussão inocente e não adianta a gente ficar aqui apenas nos martirizando acerca de como é que a gente não consegue dar conta de como as acusações sobre os professores elas são injustas quando que as acusações que apontam apenas os professores como responsáveis né pelo fracasso da aplicação das prescrições curriculares elas são injustas porque o negócio é muito mais amplo muito maior do que a gente né quando eu falava por exemplo da escola como esse instrumento de massificação e aí não entendam massificação no sentido pejorativo entendam massificação no sentido do alcance que ela tem no território brasileiro junto aos cidadãos brasileiros vejam eu estava aqui fazendo uma pesquisa rapidinho porque eu me dei conta que eu esqueci que apenas no ensino fundamental dos anos finais no Brasil o INEP do ano passado ele indicou que existem 12 milhões de alunos matriculados apenas no ensino fundamental anos finais ainda falta o ensino médio a educação infantil os anos iniciais e o EJA né que a gente costuma deixar de lado desses 12 milhões de alunos matriculados 10 milhões ou seja eu sou péssima em matemática eu só sei contar anos e séculos mas 10 milhões de 12 milhões vejam aí sei lá 80% são alunos de escola pública são alunos que estão matriculados em escola pública então entendam o alcance que é e o que que impacta o que que implica o tanto de dinheiro o tanto de interesse o tanto de disputa política que não há atrás de uma política que vai nortear financiamento organização curricular produção de material didático e por aí vai e no entanto o que a gente a experiência que a gente tem né é de que não necessariamente essas coisas elas são feitas da melhor maneira possível ou da forma mais organizada possível né eu não sei se vocês estão lembrados mas o professor Alan mencionou isso na fala dele de que apesar de a nossa lei maior que é da organização do sistema brasileiro educacional brasileiro mas eu já estou convencida Alan já me convenceu no nosso bate-papo ontem de que não necessariamente temos um sistema né a gente deveria ter mas não tem mas a lei maior que é a LDB de 96 por exemplo ela é posterior aos primeiros parâmetros curriculares nacionais que são de 95 quando começa a discussão né tudo bem que ela é promulgada em 97 no ensino fundamental inicial mas então vejam como as coisas se atropelam né e aí parece que a gente vai testando a gente vai medindo aí o que dá certo o que dá errado mas ainda na base do impressionismo ainda na base da tentativa né por exemplo até hoje o nosso ministério da educação ele está ele não tem não é propositivo neste governo a gente não não presenciou ainda alguma política que tenha de fato investido né em iniciativas que de fato tem algum impacto em grande escala na educação brasileira mas enfim voltando para os PCN os PCN eles foram uma iniciativa no final da década de 90 então a gente está em pleno governo FHC um governo com características liberais ou seja um governo que estava procurando articular parcerias entre o Estado brasileiro governo federal e iniciativas particulares iniciativas privadas para que estas também se responsabilizassem pela condução ou pela execução ou pela administração das públicas no Brasil né e aí disso é bastante acusado os PCN o que a gente pode dizer na área de história é que muito embora a gente tenha no texto né anunciado que os parâmetros curriculares nacionais eles estavam norteados por uma concepção aquela altura considerada moderna ou considerada atualizada no que significava o princípio né do ensino e aprendizagem se baseava em Vigótico Piaget ou Zubel ou seja teorias da aprendizagem psicologia e da aprendizagem que a gente podia considerar como construtivistas né e a gente sempre entende que uma pedagogia que parta da postura ativa dos alunos é sempre uma pedagogia interessante no que trata a organização do conhecimento histórico ela não representou bastante avanço vários de vocês foram alunos das matérias de história e devem lembrar que costumeiramente na escola a gente costuma organizar esse conhecimento numa forma cronológica linear e que é progressista ela parece que caminha ela tem uma direção e um sentido depois quando a gente entra no curso de graduação a gente descobre que a coisa não é lá desse jeito a gente fica assim se perguntando por que mentiram para a gente o tempo inteiro não é necessariamente mentira mas enfim o buraco é um pouquinho mais embaixo não Fábio não acredito não cheguei nem na BNCC ainda tá vou eu vou correr e aí o que que aconteceu né esses parâmetros curriculares e aí uma característica inovadora dos parâmetros curriculares nacionais eram os ditos temas transversais vejam em 97 a gente tá nem parece que é o mesmo Brasil de hoje né em 97 os parâmetros curriculares nacionais traziam como temas sugestões de temas de temas transversais temas que então deveriam ser motivadores de abordagens interdisciplinares questões de ética saúde meio ambiente pluralidade cultural e orientação sexual pois é nesse nesse caso a gente acabou regredindo né bom naturalmente os parâmetros curriculares nacionais como é sabido eles não necessariamente emplacaram o que é que tem tido mais impacto sobre a organização curricular no Brasil nos últimos anos os sistemas de avaliação de indicadores avaliativos todos nós sabemos aqui por exemplo que muito mais do que os PCN o conteúdo por exemplo do ensino médio ele é organizado pautado pelo Enem né e essa é uma característica e aí eu queria assim eu sei que Fábio vai cortar minha fala antes de eu completar o raciocínio mas por que eu estou fazendo esse comparativo por que que eu estou ressaltando a o peso dos das provas e dos índices de avaliação nacionais e internacionais porque são eles que vão pautar e ainda mais fortemente a elaboração da BNCC que é a base nacional curricular comum que já estava prevista na LDB a BNCC ela não é novidade né como bem o professor Alan falou ela já estava prevista na LDB por exemplo a gente na história primeiro a gente queria discutir a gente precisava discutir se a gente queria uma BNCC ou não né mas num país do tamanho continental que é o Brasil era fundamental que nós como profissionais de história discutíssemos qual é ele tem inclusive uma tese da minha orientadora de graduação que chama o direito ao passado que é responsável e ela quer dizer o que? que é a responsabilidade dos profissionais de história de fazerem a discussão de uma política pública como essa ou seja se a escola vai chegar a todos os cidadãos brasileiros a gente tem essa responsabilidade política de discutir qual é a história que essas pessoas precisam aprender né pra conviverem politicamente em sociedade só que os interesses que a gente vê como pautando inclusive o próprio andamento e depois o texto final da BNCC eles não necessariamente estavam coadunantes coadunando ou consonantes com as discussões que a área faz e aí eu vou só relatar esse caso vou encerrar porque o tempo aqui está passando a velocidade da luz né e aí depois a gente abre pra conversa mas por exemplo o caso da história o professor Alain já deu um cronograma aqui de que as primeiras versões elas vieram a público em 2015 ainda no governo Dilma pode continuar pode continuar pode continuar abrindo a primeira versão da BNCC que foi publicada por uma comissão de especialistas cada área tinha sua comissão e aí a primeira versão que foi publicada da BNCC foi publicada em setembro de 2015 como a Alain falou só que a história ela vinha trazendo algumas modificações que não foram bem recebidas pela comunidade de historiadores e aí o próprio ministro da educação segurou essa versão um pouquinho e depois soltou ela para a consulta pública então o MEC ele disponibilizou essas versões para receberem comentários de qualquer pessoa da sociedade e aí depois essa comissão se reuniria para rever essa avaliação só que tudo isso aconteceu no meio do golpe que foi golpe sim no meio do golpe de 2016 da transição para o governo Temer e o que aconteceu todas essas versões vieram abaixo e foram homologadas outras versões que é o que o professor Alain está chamando de terceira versão e que a gente fazendo a recuperação da trajetória são versões que foram acompanhadas por consultorias de fundações privadas o professor Alain citou a fundação Lehmann eu cito também a fundação Vanzolini também que eu sei que parece que participou da BNCC de história mas aí a gente conta as implicações quais são os interesses que estão por trás dessas fundações particulares nessas políticas públicas nessas políticas públicas de prescrição curricular e a gente deixa aí aberto para o debate Eu estou sendo tolhida Lembrando que a própria professora tem aula na programação às 18 horas e aí ela mesmo pediu para a gente poder controlar o tempo mas é o tema o tema é instigante o tema é bastante motivador para a discussão uma das mensagens que estão chegando aqui para a gente no no privado é que assim está todo mundo assim poxa o tema está muito bom mas a gente nem sabe como perguntar pela felicidade de informações que vocês estão apresentando isso é muito bom isso é muito interessante gente então antes de passar para o debate deixa eu só mais uma vez passar alguns avisos rapidinhos aqui tá certo primeiramente que vocês desejam certificados manda um e-mail para o laguma arroba uerni ponto br até as 23h59 de hoje com o nome completo e o título do conversatório o Rafael até colocou uma mensagem aí pedindo para ninguém colocar nome abreviado e colocar direitinho para que o teu certificado tenha validade tá certo você pode continuar fazendo as suas perguntas as suas questões a gente está na metade tem dois blocos de questões já prontos aqui então a gente vai fazer três blocos hoje vocês podem perguntar e caso não dê tempo os professores responderem eles nos se comprometeram com a gente de captar as perguntas e a gente manda por e-mail as respostas para vocês tá certo e para passar o debate então só o último aviso aqui o próximo conversatório vai ser espero eu vai ser bem legal vai ser bem interessante ele vai ser com deixa eu só colocar aqui para exibir ele vai ser estou apanhando aqui pronto ele vai não aqui é o de hoje não pode Fábio agora a próxima pronto próximo conversatório ensino da geografia no século 21 entre os mundos reais e os mundos virtuais vai ser um conversatório bem legal um pouquinho diferente do formato que a gente tem porque nós vamos ter o professor Léo Miranda que é o criador do blog Mundo Geográfico e de outras plataformas de ensino da geografia e eu e o professor Alexandre Almada vamos estar fazendo um diálogo debatendo com o Leonardo Miranda então desde hoje já comecem a convidar os colegas segunda-feira sai o cartaz todo direitinho como a gente sempre faz mas também ainda nessa pegada do ensino de analisar as práticas e políticas agora a gente vai analisar o ensino propriamente dito a partir desse novo mundo que a gente foi submetido que é o mundo da pandemia bom então vamos nós às nossas questões Arianna e Alan nós temos aqui para o primeiro bloco quatro questões vou colocá-las aqui e ao mesmo tempo vou citando no chat Marcelo Silva ele pergunta assim no caso da prefeitura de Mossoró as escolas ficaram à vontade para desenvolver as suas aulas remotas então eu pergunto como mensurar o conhecimento com base nos PCMs e BNCC no caso agora BNCC sem deixar algum aluno para trás ou seja como democratizar o acesso como fazer com que isso ocorra não apenas em uma teoria mas na prática a segunda pergunta é do Elânio aí ele vai dizer assim Elânio Araújo a BNCC como documento de caráter normativo apresenta os objetivos que se esperam alcançar na educação básica objetivos que foram pensados a priori para a realidade presencial considerando o contexto de pandemia que estamos vivendo esses objetivos estipulados anteriormente devem passar por alguma reformulação e como poderiam ser essas reformulações aí novamente o Marcelo faz uma outra pergunta do ponto de vista também bastante específico para a gente aqui que está pensando nessa situação de ensino de educação numa base a partir do coletivo da sociedade ele vai perguntar vocês acham que a BNCC poderia ser mais regionalizada? nós temos aqui uma quarta pergunta que é da Laura Beatriz e ela pergunta assim o que seria um plano alternativo a BNCC para a construção de uma educação que formasse tanto para a cidadania quanto o mercado de trabalho e ou formação acadêmica tá então o primeiro bloco de questões são essas quatro né vocês Arianna e Alan podem inclusive observar no chat privado as questões e aí vocês decidem quem vai começar respondendo se o Alan se a Arianna como é que a gente faz deixa a Arianna continuar que ela já vinha aí empolgada né após ela eu faço meus comentários não a hierarquia aqui é outra você é meu chefe eu ia dizer para você começar nada de hierarquia que é gestão coletiva olha tem algumas perguntas aqui que eu não vou saber responder principalmente as por exemplo que estão na questão de pandemia talvez o Alan me ajude mais né porque eu não sei se o cachorro da vizinha está perturbando mais questões da pandemia tá parou 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 então por exemplo porque de fato é uma situação que é extraordinária e aí por exemplo eu acho que só de repente fazendo aqui um uma digressão né como não deixar nenhum aluno para trás né não sei se nessas circunstâncias se a gente escolhe de fato manter aulas remotas se isso vai existir de não deixar nenhum aluno para trás talvez é o que precisa ser incorporado a partir de hoje é a gente compreender que acesso a tecnologia acesso a internet isso precisa ser concebido como política para educação também né do mesmo jeito que salas de aula do mesmo jeito que materiais didáticos do mesmo jeito que a gente teve o programa luz para todos para levar energia elétrica para interiorizar e universalizar o acesso a energia a luz elétrica né a energia nós vimos que hoje não tem como a gente pensar o mundo que não seja democratizando também o acesso à informação porque hoje em dia acesso à informação passa por acesso à tecnologia agora para os próximos dois meses três meses eu ariana não me sinto na competência de conseguir dar uma resposta satisfatória para essa pergunta né aí eu não sei se o alan consegue contemplar outras uma outra pergunta que é do marcelo veja só marcelo a gente desce o pau na bncc por exemplo eu acho que a geografia ela tem o mesmo problema que é a história especialmente no que tange o ensino médio é porque o enem e a bncc também eles como eles são políticas nacionais políticas de larga escala né nacionais ou seja eles têm um propósito universalista de atender a todos os alunos e alunas brasileiras então se por um lado eles têm essa característica que é uma característica positiva por essa perspectiva né ou seja você está discutindo qual é o direito que as pessoas têm ao conhecimento porque se elas não têm direito ao conhecimento elas são excluídas elas não navegam na sociedade né e só que isso gera uma outra discussão né porque a gente precisa também saber criticar que conhecimento é esse por outro lado elas também não dão espaço elas acabam principalmente o Enem acaba passando como um trator por cima dos conteúdos locais só que a gente precisa lembrar que a BNCC ela corresponde a 60% do conteúdo previsto para as salas de aula então existe aí ainda acho que a gente teve um probleminha de conexão aqui mas voltamos Arianna acho que nos últimos 15, 20 segundos a gente não te ouviu mas foi uma queda geral acho que foi no caso eu deixei de ver vocês também vamos lá a gente precisa lembrar que a BNCC ela corresponde a 60% dos conteúdos previstos para a escola não sei se vocês tinham já ouvido esse comentário então existem ainda 40% do conteúdo que é deixado justamente para as escolas decidirem quais são os conteúdos que elas selecionam e que devem entrar nos seus projetos pedagógicos então a princípio haveria essa autonomia só que é isso como a gente está lidando com políticas públicas que são pautadas em indicadores de avaliação avaliações nacionais avaliações internacionais por exemplo como e aí você tem um ENAD até o ENAD está interferindo nos conteúdos que a gente trabalha na graduação né um ENEM por aí vai acaba que a gente se pauta principalmente por esses outros indicadores e deixa de trabalhar esse outro espaço que a gente tinha acho que hoje todos os estados eles já produziram seus documentos curriculares estaduais eu sei que o estado do Rio Grande do Norte ele tem eu já procuro trabalhar com esses documentos junto aos meus alunos de estágio só que também esses documentos eles foram assessorados e os cursos de formação continuada por exemplo cursos de treinamento dos professores colegas da rede básica que são ministrados para conhecimento desses conteúdos eles também são geralmente ministrados por fundações particulares do Instituto Ayrton Senna da Vida Lema e por aí vai bom para encerrar para eu passar a bola para o Alan eu preciso dar uma puxada de orelha na gente também a gente briga critica desce o pau em cima da desse conluio que o Estado brasileiro ele tem com essas grandes corporações tem uma cróton da vida um somo e são são conglomerados que estão avançando cada vez mais porque eles vão comprando por exemplo redes educacionais de educação básica aí daqui a pouco eles estão comprando faculdades sistemas apostilados materiais didáticos e quando você vê todos todos esses tentáculos eles estão com tentáculos em todo o sistema educacional brasileiro em formação de formação em treinamento de professores em produção de material didático e organização de currículo mas eu tenho um puxão de orelha para dar também na nossa própria comunidade acadêmica e no na arrogância e na soberba que muitos de nossos cursos de licenciatura tem achando que há uma separação nesta formação e que portanto desmerecem a formação uma formação crítica e refletida desse profissional de história vou falar pela história não vou falar na área da geografia entendedores entenderão não sei mas é a o desprezo que muitos dos nossos colegas que são professores de licenciatura tem pela formação de nossos graduandos para a escola sem considerar que ali é um lugar de altamente profissionalizado que existem saberes que são organizados que são sérios e que a gente precisa pensar isso se é que a gente quer se propor também como pessoas que tem uma voz legítima que tem uma voz propositiva sobre esse espaço porque senão é muito fácil depois de eu ficar aqui criticando meus colegas da pedagogia dizendo que eles não formam nossos alunos direito para a escola mas se eu também como profissional de história não me penso também como uma pessoa que precisa pensar esse espaço também como um lugar de políticas públicas e que a minha área tem algo a dizer então por que que a universidade não está por iniciativa própria também produzindo mais material didático não está trabalhando mais proximamente com colegas da rede básica justamente para a gente disputar esse espaço não é fácil eu acho que ao invés de responder eu trouxe mais problema mas é assim mesmo de repente o Alan ele ajuda a gente a amenizar um pouquinho aqui a angústia vamos lá Alan o Alan fugiu do debate brincando acho que acho que ele caiu aqui gente então enquanto ele não volta deixa eu ver peraí o que seria um plano alternativo a BNCC para a construção de educação perdão Fábio eu te cortei né mas era para continuar que formasse tanto para a cidadania quanto para o mercado de trabalho e ou para a formação acadêmica olha as respostas elas nunca vão passar por um um fator só talvez um dos níveis nossos que mais sofram com essa multiplicidade de finalidades que existe para a educação seja o ensino médio que a última BNCC ele escancarou diz que a formação para o mercado profissional para o mercado de trabalho e por aí vai mas por exemplo o ensino voltou vou só encerrar e aí eu passo para o Alan o ensino médio eu estou só encerrando uma resposta aqui Alan passo para ti juro o ensino médio ele nos últimos anos ele teve muito essa característica dupla ele precisava formar por exemplo para a aprovação na universidade e para conhecimento das áreas das matérias e ele também tinha o objetivo de formar para o mercado profissional eu acho que a mudança e aí isso isso vem isso é isso é decorrência da sociedade profundamente desigual que a gente vive porque por exemplo o voltar-se do ensino médio para uma formação profissional é fruto dos mais antigos de nós aqui a gente vai lembrar de quando existia a diferença entre clássico científico e quando ainda havia o ensino tecnológico que hoje são os IEFs o que que aconteceu com o IEF o que que o IEF era e hoje continua resistindo como uma escola pública básica de excelência dinheiro dinheiro investimento e valorização da carreira docente dos professores do IEF que podem se dedicar integralmente àquela instituição e por aí vai mas é uma ilha um oceano de desigualdade não é se a gente tratar esse resto da nossa educação básica do mesmo jeito como os governos Lula e Dilma trataram os IEFs por exemplo talvez a gente conseguisse amenizar ainda uma pressão que uma sociedade desigual ainda impõe e leva nessas tensões e as contradições à escola pública brasileira mas falei demais vou deixar para o Alain depois de uma excelente explanação dessa acho que a gente pode terminar né Arianna o conversatório fazer novos elementos né acerca do que foi pontuado pela professora Liana acho que assim são questões mais descritivas né acho que a gente está sempre preocupado em como mensurar em como extrair em como contar em como de algum modo fazer com que isso se torna naquilo que pode ser quantificado naquilo que pode ser mensurado e aí eu penso que assim como a professora Liana eu trago elementos muito mais para problematizar a questão do que trazer uma resposta simples né eu sempre costumo dizer a luz de o que a gente aprendeu ao longo da nossa formação que não dá para trazer respostas simples para problemas complexos né e no caso né de pensar hoje a inclusão dos nossos alunos ele é um problema complexo né que não se revela apenas com esse momento de pandemia mas antes mesmo da pandemia a gente já tinha desafios né para incluir o aluno na escola na escola na universidade nos institutos federais ou seja a gente sempre teve desafios relacionados a inclusão vamos observar que não dá para pensar apenas por exemplo a ideia de deixar o aluno para trás relacionada a ideia de deixar para trás em termos de conhecimento construído na escola né porque porque se nós formos olhar diante das questões que foram pontuadas pela professora Arianna as questões históricas relacionadas aos problemas de desigualdade da sociedade marcadamente escravocrata cujo ensino cujo ensino tem essa marca do elitismo brasileiro estão destinados de algum modo a um conhecimento limitado da realidade e essa separação histórica entre o público e o privado diga-se de passagem a educação brasileira ela nasce privada ela não nasce pública ao longo dos processos de reforma inclusive com a ideia do Marquês de Pombal é que essa ideia do público vai sendo digamos que reconstruída para que tenhamos de fato um Estado como responsável de algum modo pela educação brasileira então nós vamos chegar ao ponto de perceber que a todo tempo nós estamos tentando não deixar o aluno para trás desde que esse país foi fundado o descoberto ou seja lá como for o termo que usam para isso que já estava aí a torta para todos a gente diz que quando os portugueses chegaram aqui a gente aboliu o descoberto do vocabulário é reflexo da nossa formação se foi descoberto quando os portugueses aqui chegaram porque a gente sabe que tem uma coisa dada para entrar nesse mérito mas a gente está a gente está a todo tempo correndo atrás para não deixar ninguém para trás inclusive para não deixar os professores para trás porque eles são penalizados diante de um momento como esse os alunos são penalizados a gestão da escola então o país tem problemas infraestruturais que não são passíveis de serem resolvidos com um mandato por exemplo de um governante para quatro anos para oito anos para doze anos e assim por diante isso leva um certo tempo estava olhando aqui uns dados por exemplo que a Ariana me chamou a atenção e geralmente a gente se preocupa muito com por exemplo o acesso à tecnologia mas aí para ter o acesso à tecnologia o dado de acesso também à energia elétrica é fundamental e vocês sabem quantos brasileiros ainda no país não têm acesso à energia elétrica? 2,5 milhões de domicílios brasileiros então ou seja cerca de 11 milhões de pessoas não têm acesso à energia elétrica dados da ANEEL de 2019 então nós estamos aqui a todo o tempo tentando convencer a sociedade de que nós precisamos de um governo sensível às questões sociais no entanto como a gente é um país que historicamente vem lutando para primeiro não morrer de fome e depois termos o que vestir depois termos que garantir a nossa sobrevivência as outras questões parece que a gente acaba secundarizando infelizmente são poucos os brasileiros que conseguem romper esse processo como queria a teoria do capital humano dizendo que seria acessível a todos que todo mundo teria essa capacidade de ascender socialmente por meio do acesso à educação à escola e a gente vai perceber que ela não é para todos quando a gente chega a uma realidade de um país onde 11 milhões de brasileiros não tem acesso à energia elétrica que seria a condição mínima para por exemplo poder usar um computador poder usar um smartphone poder usar algum tipo de tecnologia que lhe proporcionasse o acesso à educação à escola e hoje é uma escola virtualizada entre aspas que também não me aventuro a trazer elementos pontuais acerca desse momento que nós estamos vivendo pela sua extraordinariedade não há como um analista por exemplo políticas educacionais tentar se aventurar em dizer algo que seja mais voltado do ponto de vista efetivo em termos de proposição porque é tudo muito novo não há como a gente dar uma receita acerca de como fazer ou de como se deve fazer aí a gente aos poucos vai tentando retirar dessa realidade por exemplo práticas que tem dado certo e por outro lado práticas que não são viabilizadas porque as condições materiais elas não são favoráveis então nós temos esses dois digamos que extremos que precisamos pensar neles e para finalizar Fábio que eu falo muito também a BNCC como um documento normativo acho que a ideia original ela nasceu muito boa inclusive pensando as regionalidades né debates inclusive pensados na região sudeste na sul nordeste e depois era que nós teríamos um documento que reuniria todas essas contribuições regionais do nosso país para um documento que de fato representasse mas aí foi o que aconteceu nós levamos uma rasteira como a gente diz e não foi o que de fato foi representado no documento base nacional comum curricular aí às vezes a gente é até colocado numa posição desconfortável de dizer assim vocês são contra ou são favoráveis eu acho que o debate não é esse de ser contrário ou de ser favorável eu acho que o debate de tentar trazer os elementos que levaram a essa construção que nós temos hoje propor a crítica e as mudanças necessárias àqueles elementos em que nós não concordamos concordamos e aí eu pego um finalzinho da fala da professora Ariana tentar também colocar a dimensão de que a gente não pode ser tão bairrista em relação ao conhecimento e a nossa formação ao ponto de achar que nós não precisamos por exemplo dialogar com outras licenciaturas ou outras formas de conhecer a realidade para compreender de uma forma mais complexa então não há como trazer assim uma resposta pronta e acabada acerca dessas questões que estão pontuadas sem também relacioná-las a sua dimensão histórica e por sua natureza histórica não dá para desconstruir assim do dia para a noite então rompê-la na sua totalidade e pronto está aqui o novo está aqui a proposição é uma questão que leva tempo né na própria geografia espaço também isso envolve poder nós não temos ainda o poder acessível a todos estamos lutando para conquistá-lo parece que cada dia mais tem sido difícil alcançar e essa condição do poder parece que tem sido mais delegada aqueles que tem um acesso ao conhecimento né digamos que mais seletivo digamos assim e nós estamos aqui para tentar desconstruir essa realidade acho que um debate como esse oportuniza isso acho que o primeiro passo é tornarmos conscientes de que ele precisa ser pensado ser problematizado para daí nascer as transformações obrigado Alain obrigado Arianna vocês falaram falaram num ponto que eu considero fundamental que é exatamente pensar num processo de construção de um sistema educacional talvez unificado né ou minimamente uniforme capaz de agregar desde a educação básica ao ensino universitário em um país da dimensão do Brasil com a sua população não é fácil quando vem de cima para baixo ou seja quando vem a partir de uma norma que sai né do governo federal até nós dá o que até hoje tem dado em geral e ao meu ver me parece que me parece não grande parte dos governos desse país né nunca tiveram esse interesse e um que expressou esse interesse foi vetado né foi impedido de dar continuidade a gente pode ter muitas críticas ao governo da então presidente Dilma Rousseff e tal e muitas elas são válidas mas foi uma das primeiras né vezes em que a gente pôde observar a tentativa de alguém democratizar o acesso ao ensino se era bom se era ruim se estava no plano ideal mas havia uma tentativa e uma parte da classe política e da sociedade brasileira não suportou essa tentativa de diminuir a desigualdade que ela é histórica como a Ariana colocou que ela é geográfica e que ela é também do âmbito da própria formação da educação né então acho que isso não dá pra pensar um projeto de educação que não plate isso e que seja né pensando a partir do local ou dos locais mas que procurem as unidades né e aí a partir dessa dessa relação entre as diferenças e as unidades a inércia e a dinâmica talvez a gente conseguisse construir mas não é uma coisa do dia pra noite como o Alan encerrou colocando é um processo e processo se dá ao longo de uma geração de uma jornada ou de gerações de jornadas de períodos né da história gente vamos então pro segundo bloco Alan me também só um comentário porque aí você me instigou e como é um conversatório eu vou só colocar um pouquinho mais de pimenta né a professora Arianna trouxe uma questão na fala dela que foi muito crucial pra compreender também porque que o brasileiro ele acabou construindo esse discurso em torno de que a escola pública não é boa infelizmente as avaliações internacionais elas têm sido utilizadas como instrumentos justamente pra tentar reproduzir uma concepção de educação ruim pra que o setor empresarial se aproprie dela e traga a possível receita pra solução desses problemas então o que que isso acaba sendo construído por exemplo na casa de uma pessoa que não frequenta os bancos da universidade pra ela de fato a escola não é boa tem esses N problemas e de que os nossos resultados não vão bem nas avaliações internacionais e de que é preciso medir os empresariais nisso então esses sujeitos não compreendem que isso é um engordo né porque os próprios dados muitas vezes educacionais tanto de avaliações nacionais internacionais e hoje tá na moda avaliações estaduais e avaliações municipais tentar desmistificar a realidade e transferir responsabilidade do poder público na oferta pela educação para a iniciativa privada né e aí isso tem esses processos de privatização eles vão acontecendo diferentes facetas diria a professora Vera Peroni ou por dentro né a chegada por exemplo do Instituto Unibanco promovendo formação de professores ou do Instituto Natura propondo como é que deve acontecer políticas de alfabetização ou como o Instituto Ayrton Senna formando os gestores escolares como se estivessem formando os gestores empresariais então a gente precisa desconfiar dos dados também das avaliações externas porque elas são fetiches na verdade e aí o recurso né ou como diria o professor Merindo esse recurso às avaliações vinha muito na direção do fetiche a cientificidade da avaliação é como se um resultado quando é publicado a sociedade entendesse que ele é aquilo que representa a ciência é como se estivesse sendo cientificamente comprovado que aquela escola ela é ineficiente e aí quando a avaliação ela é utilizada nesse sentido ela acaba cumprindo um desserviço à escola e à própria sociedade então é preciso desconstruir inclusive esses mitos esses fetiches que existem em relação às avaliações externas antes do antes do Fábio passar para o próximo bloco eu queria usar um exemplo por exemplo de iniciativas que a gente acha e que a mídia inclusive gente nada é inocente a mídia acaba vendendo como coisas boas como por exemplo aquele que era da Globo amigos da escola e aí por exemplo eu não sei se vocês viram no início da pandemia teve um 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 Rebu com uma empresa que o RUC era acionário que se chama Alicerce eu acho lá em São Paulo o que que essa Alicerce fazia? ela oferecia aulas de reforço no contraturno da escola por pessoas que eram contratadas por ela e aí ficavam na escola no contraturno dando aulas de reforço em escolas públicas e aqui as famílias pagavam uma certa mensalidade para essa empresa para ela oferecer aula de reforço dentro da própria escola pública então vejam como é a a justamente a terceirização da responsabilidade do Estado acontecendo inclusive dentro do próprio espaço escolar né e aí o que que aconteceu veio a pandemia as escolas fecharam obviamente a não sei o que aconteceu mas acho que eles devem estar passando aí por algum problema mas então e aí você tem o que inclusive está na Globo né e aí é isso é toda uma empresa que tem todo um discurso sobre o Criança Esperança o Amigo mas faz a tempo faz a tempo que eu não assisto televisão não sei se eles falam mais do Amigos da Escola mas eu me lembro quando eu era jovem era um era Tony Ramos fazendo propaganda não sei o que tem o Criança Esperança mas ainda tem né então isso Criança Esperança que ajuda não sei o que porque essas essas empresas elas têm ações elas têm elas fazem parte de conglomerados que participam que têm interesses no na no estabelecimento de iniciativas como essas né nada não existe ninguém inocente nessa história verdade gente nós temos ainda oito perguntas mas a pedido de vocês dois a gente encerraria em torno de 5,45 5,50 então vou fazer o seguinte vou apresentar o segundo bloco com mais quatro questões e aí aqueles que não forem contemplados com as suas questões eu envio para os professores e na semana a gente responde para vocês por chat tá ok então quem fez pergunta e não teve resposta aí pode enviar para o e-mail do Lagum ou os meninos já captam aqui pegam o e-mail de vocês e aí passam para a gente a gente passa para a Ariana e para o Alain tá certo então deixa eu ver aqui passando para as nossas próximas quatro questões a Anne Catarina pergunta como o professor e a professora enxergam essa dinâmica inércia da educação brasileira que passa dos PCNs a BNCC para o contexto de formação dos professores principalmente agora com a tal da BNC formação em andamento o Paulo Silva pergunta tem como as políticas educacionais da BNCC funcionarem no governo Bolsonaro já que é um governo onde o ministro da educação aumenta o currículo outro sai às pressas do país tá tudo bagunçado ele coloca aqui a terceira pergunta é da Jennifer Loren é é necessária essa divisão em disciplinas da educação contemporânea vamos abrir outro conversatório só para responder isso né ainda funciona nessa divisão ou seria o caso de repensarmos um modelo que estivesse mais conectado diretamente com o cotidiano por exemplo com o ensino sobre a constituição direitos e deveres formação cidadã práticas e direitos humanos e quarto a Edna Vieira também faz uma pergunta que ao meu ver é muito difícil que é assim sobre as avaliações externas né como a prova Brasil a avaliação nacional de alfabetização o Enem como tudo isso se articula a essa BNCC que agora entra em movimento Arianna e Alan acho que vocês precisam cancelar as atividades de vocês a dia que acabou para dar em conta desse monte de questões aí da densidade dessas questões dá uma tese de doutorado né vamos lá eu vou tentar ser sucinto mas não tão simplista porque eu acho que não dá a gente estava conversando ontem com a Arianna e com o próprio Fábio acerca da própria base nacional da Ecomunda para a formação de professores tentando considerar que no Brasil aconteceu um movimento inverso né no Brasil primeiro pensou-se numa base para a educação básica aprovou-se aí agora os cursos de licenciaturas eles estão tendo que se adaptar a essa nova realidade porque isso foi determinado para dizer o que que as licenciaturas deveriam ensinar né então nós estamos de cursos tentando ao mesmo tempo atender a essas novas demandas levantadas pela BNCC para a educação básica e ao mesmo tempo tentando resistir porque não dá para a gente só reproduzir executar como reza a cartilha da base nacional como um curricular os interesses privados a gente já sabe quais são né de se apropriar de fato das estruturas das universidades defender cada vez mais a redução do quadro de professores principalmente em licenciaturas por meio de educação à distância se vocês forem olhar dados relativos à educação superior no país tem mais forma licenciados no país é a educação à distância a maior parte dos professores brasileiros é formada em nível de educação à distância então eles estão dizendo o que que realmente deve ser feito em nível nacional e poucas vezes nós em termos de universidade também temos reagido a digamos que a contento o que que eu estou querendo dizer com isso a iniciativa privada já havia muito tempo fazendo educação à distância enquanto nós na universidade muitas vezes nos recusamos a fazer né ou não nos interessamos por também nos apropriarmos das políticas que existem tentar também fazermos a nossa parte resistindo por dentro não basta só fazer a crítica ou ficar de fora né a gente por exemplo quando aceitou propor um projeto institucional do PIBID na nossa universidade a gente sabia dos riscos e dos problemas que teríamos porque o edital ele foi muito cruel em relação já segregando a área de conhecimento prioritário a área geral e a gente tendo que fazer seleções muito radicais dentro da universidade já imaginou se a gente tivesse ficado de fora de uma política como essa se a gente deixasse de fazer pedido por conta dessas adversidades a gente precisa também resistir por dentro não dá para a gente também se omitir em relação a proposição e fazer algo diferente a formação de professores ela persegue um pouco esse caminho as políticas educacionais tem como funcionar no governo Bolsonaro e tem política educacional que não tem não tem acho que o MEC apenas tenta repassar recursos e o ministro da educação nomear reitores interventores nos institutos e nas universidades federais acho que a política é de intensificar a crise que sempre já existiu no país em termos educacionais e de cada vez mais precarizar e desqualificar os processos democráticos porque na educação para eles é um projeto ideológico não é um projeto de desenvolvimento a terceira questão é necessário a divisão de disciplinas acho que esse debate está até um pouco superado porque a própria BNCC tenta de algum modo pensar as questões de um modo mais interdisciplinar para mim seria bacana se as escolas pudessem ensinar as pessoas a serem felizes se as escolas pudessem ensinar de fato ética e valores que não fossem literalmente valores conciliados com valores conservadores que tentam manter exclusão desigualdades e assim por diante já imaginou se a gente de fato ensinasse para o pensamento livre seria a escola dos nossos sonhos mas não é isso que a escola tem feito acho que o poder disciplinar e Michel Foucault tem nos mostrado o que de fato a escola tem se construído ao longo do tempo e a escola tem cada vez mais criado novos processos disciplinares ou novas frações de poder dentro da própria escola em relação às avaliações externas é uma dos meus olhos porque eu oriento trabalhos no mestrado nessa perspectiva e aí assim se elas vão se adaptar a essa realidade eu não sei mas que os organismos internacionais já estão dizendo como que essas avaliações devem funcionar isso já está muito claro as próprias organizações empresariais também já estão propondo receituário chegando em secretaria de educação dizendo como é que se pode avaliar alunos como é que esses resultados podem ser mensurados e transformados em objetos de prestação de contas e de responsabilização mas responsabilização não no sentido de tornar o secretário responsável por aqueles resultados mas responsabilização no sentido de punir professores gestores que não comprem resultados a cada ano e aí essa perspectiva a gente tece críticas ferrenhas porque não é como pensar numa escola que por natureza já é punitiva e ampliar punições na escola a gente está aqui para discutir temas que são muito caros à educação então fica aqui a nossa contribuição para que possamos em outros momentos aprofundar um pouco mais porque a hora já está bem avançada Arianna eu acho que Alan já contemplou todas as muito né bem comportadinho como foi bem certeiro nas quatro perguntas eu vou ter dois comentários para fazer então o Paulo Silva porque eu acho que ele a Jennifer e a Edna eu me sinto bem contemplada com o que Alan falou e aí para a Paula eu só vou complementar o que Alan falou também no sentido de dizer que no fim das contas eu acho que quando se trata de cumprimento das habilidades e competências assim chegando no chão da escola governo Bolsonaro não dá a mínima se a gente está cumprindo ou não o objetivo da política educacional no governo atual é de sucateamento para abrir espaço para os tais do vouchers para abrir espaço para que a iniciativa privada ela tome conta ela se responsabilize pela educação brasileira estão entendendo inclusive em nível superior então a pergunta ela precisa ser deslocada para um nível ainda acima do que o chão da escola ele está há pouco se lixando para o chão da escola está entendendo é um projeto mesmo ou seja é um projeto é isso de dizer que na universidade só tem balbúrdia na universidade não se faz nada então não vamos colocar dinheiro na universidade deixa que as particulares elas tomam conta então é a mesma coisa então é essa é efetivamente a política educacional da BMCC é nisso que por exemplo eu concentraria esforço é mais ou menos como o Alain dessa vez foi um processo muito mais tranquilo a Josélia estava no anterior falando em termos do processo do PIBID porque a gente teve uma queda drástica Alain foram de 600 para 300 bolsas né no PIBID seu microfone está mudo foram de 720 bolsas para 280 pior ainda de 720 para 280 menos da metade se eu sei qual é o que a gente colocou na cabeça porque no outro no último processo como isso pegou todo mundo de surpresa porque já houve redução no último processo e aí houve muito estresse entre as coordenações diárias porque é óbvio todo mundo quer trazer bolsa para o seu curso e como pegou todo mundo desprevenido porque a gente não achava que a extensão do corte ia ser daquele jeito então ficou todo mundo assim as próprias instituições não foram pegas de calça curta porque elas não se organizaram para fazer essas seleções depois que o jogo já tinha começado a andar a UERN por exemplo mas não só a UERN todas precisaram vir dizer olha tem menos bolsa a gente vai ter que fazer uma seleção mas que seleção você faz se o jogo já estava caminhando aí isso gerou tensão gerou estresse nessa edição agora a gente já estava preparado para isso então a coordenação com o setor de programas formativos já vinha com o edital organizando a sequência e tal e o que foi que a gente tentou incorporar não odeio o jogador odeio o jogo né é isso para sempre para a gente não se matar entre si como a gente quase fez em 2018 mas para a gente odiar a Capes a gente odiar o governo federal que é efetivamente o culpado pelo fato de que o curso de história hoje não tem as 24 bolsas que ele tinha mas tem 8 né não é culpa de Alain não é culpa de Josélia que está na geografia não é culpa da minha colega da sociologia e por aí vai porque se a gente não cuida o sistema é é selvagem que é esse sistema ultra ultra neoliberal que o governo Guedes está querendo passar no Brasil atualmente ele faz a gente se odiar entre si né e é óbvio que a gente precisa se cobrar responsabilidade pelo que a gente faz temos colegas de trabalho que não trabalham direito sim mas a gente também precisa redimensionar as nossas perguntas para saber de fato onde estão as origens dos nossos problemas né talvez seja isso o maior fracasso da do sistema educacional brasileiro ao longo dos anos talvez seja essa o sucateamento e essa entrega enrustida né porque educação é sempre um tema que todo mundo vai dizer que defende mas é uma entrega enrustida a iniciativa privada aí ao longo dos anos porque o governo do PT ele também não passa ileso por isso no que trata no que toca a educação superior é óbvio que a expansão do ensino superior no governo Lula e Dilma ela foi inigualável mas ele também atendeu os interesses privados né com políticas como o ProUni né por exemplo a Alana está dizendo que a maior parte dos nossos licenciandos hoje são de EAD vem dessa política de expansão da rede privada de ensino superior então assim é sempre um nível a mais talvez a pergunta que a gente precisa fazer e aí eu vou tentar encerrar aqui porque eu tenho 10 minutos para ir ao banheiro beber uma água e abrir a sala para a minha aula de agora das 6 horas a Anny Catarina quando ela pergunta sobre a BNC formação como é que vai ser a inércia para o ensino superior para a formação né do mesmo jeito como a gente tem resistência do nosso corpo docente para a rede básica seja porque a gente precisa de formação continuada seja porque são políticas públicas que são feitas a revelia dos interesses dos nossos docentes ou a revelia das particularidades regionais na universidade talvez seja ainda pior o que é que porque o corpo docente universitário é vaidoso né ele a sociedade confere a esse corpo um status maior de domínio sobre o saber que ele diz que anuncia né então ainda há essa hierarquização entre os saberes acadêmicos universitários e os escolares muito embora hoje com as fake news e com essa galera que acredita em qualquer coisa a universidade esteja caindo em descrédito né com a galera que acredita na cloroquina a qualquer custo e por aí vai então o que que eu o que que eu entendo que há uma inércia maior só que de novo as políticas de financiamento para as instituições escolares elas estão cada vez mais atreladas ao cumprimento dessas prescrições a LAM vai confirmar aqui o que eu digo por exemplo os projetos do PIBID e os eu não sei se os projetos do RESPED aí eu não sei se o Fábio continuou como coordenador do Residência mas os próprios projetos do PIBID eles precisavam vir dizendo claramente como é que eles iam cumprir as habilidades previstas na BNCC então vocês estão vendo como eles amarram e articulam então assim só vem dinheiro de bolsa para os meus alunos na universidade se eu engolir o sapo e colocar no papel como é que eu vou cumprir a BNCC mesmo que e aí a gente passa para dimensão do vivido na sala de aula que é aí onde está a beleza da coisa como diz o meu amigo Marcílio Falcão aí onde está a potência e a necessidade e a urgência da gente ter formações profissionais sólidas de que nós de que nós professores formadores e nossos alunos e alunas graduandos tenham uma sólida formação para saber se apropriar da BNCC adaptá-la utilizar o que ela tem de bom mas saber contestar o que ela tem que é insuficiente né então vejam como está tudo articulado e aí é isso só dar um pequeno uma ênfase no que vocês estão colocando a gente tem aqui rapidinho passo para as considerações sinais mas veja a alteração com a BNCC é tão significativa que por exemplo todos os cursos de licenciatura terão mais uma vez de modificar os seus currículos que já tinham sido modificados a partir de uma resolução em 2015 portanto há 5 anos agora a partir de uma resolução em 2019 inserindo um conjunto de disciplinas que num termo genérico ele é estranho as formações de licenciatura não é estranho no sentido de ser alienígena mas porque não cabe são currículos muito próximos inclusive àqueles forjados na ditadura militar onde os cursos de graduação tem que ter formação em matemática formação em língua portuguesa agora tem a informática e um outro detalhe que é em cima das bolsas as ciências humanas e sociais não estavam contempladas como áreas prioritárias nós só entramos na reunião depois não sei se no PIBIT também foi assim mas no residência nós só conseguimos as vagas e no caso a gente também teve essa quebra de redução de bolsas e isso se estende da graduação onde os projetos tem que atender um certo produtivismo um certo resultado apresentar índices resultados para o mercado como também nas pós-graduações quer no maestrado quer no doutorado onde vem ocorrendo uma redução nas bolsas e uma redefinição de como se distribuir isso bom gente são 5h54 a gente já deveria ter encerrado mas eu passo então a Ariane e ao Alain para as suas considerações finais de imediato agradecendo aos dois pela participação no conversatório como eu disse recebi muitos comentários aqui vocês podem depois ver nos chat todo mundo comentando de forma positiva de ter assistido as falas de vocês serem sido incríveis e o que mais me chamou a atenção aqui é todo mundo dizendo está tão bom que a gente não sabe nem o que perguntar direito está tão bem isso tão complexo isso é muito bom isso é muito bom então passo para o Alain e para a Ariane para que eles possam ter suas considerações finais bom, eu só quero agradecer na verdade ao convite professor Fábio por ter compartilhado com vocês esse grande momento agradecer a professora Ariane também por juntamente conosco construirmos esse espaço de diálogo esse conversatório e desejar que os próximos conversatórios sejam tão bons quanto esse e dizer da minha grata satisfação em poder ouvir os nossos colegas nos quais a gente tem grande estímulo meu muito obrigado boa noite os web espectadores são termos nossos que a gente precisa estar se apropriando de norte a sul do nosso país o nosso muito obrigado desculpa a minha gata eu queria também agradecer a todo mundo estou vendo que tem a galera comentando então a galera que resistiu aqui até o final foi muito bom conversar com a Alain para coisas que não sejam problemas do PIBID de sistema de prestação de conta de relatório não sei o que foi muito bom Alain acho que foi um bate bola muito bacana aqui essa nossa aproximação e por tabela agradecer o convite do Lagum agradecer a Fábio a confiança de permitir que a gente falasse aqui algumas coesitas para o público que vocês já vem cativando aí há alguns meses já tem dois meses pelo menos que você está trabalhando conversatório pelo menos porque o convite você me fez mês passado exatamente então parabenizar a iniciativa da universidade pública gratuita e de qualidade que continua funcionando no meio desse micróbio maldito não importa o que dizem da gente essa aqui é uma iniciativa que vocês estão vendo de professores de vocês fazendo o que de fato é a universidade pública brasileira produção de conhecimento produção de conhecimento e reflexão críticas parabéns Fábio parabéns Lagum parabéns ao departamento de geografia gente então mais uma vez Alain e Arianna muitíssimo obrigado finalmente só reforçando o convite para na semana que vem vocês estarem aqui conosco discutindo no próximo conversatório com o Léo Miranda sobre o ensino de geografia no século XXI um grande abraço tenham todos um excelente final de semana e que descansem em paz ok tchau tchau gente valeu até mais tchau 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 tchau